A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bonito, ó. Eu gosto do meu peito. Gostei? Ué. Gostei, ó. Oh, somewhere in the dark. Gostei, ó. I'm chasing you. So when we watch at home, we say, look how she eats. Épica, Inca! Épica, Inca! Épica! Épica! Gostei! Wow, look at this. I never see Santa Claus on the horse. Vem cá, papai! Vem cá, papai! Vem cá, papai! Vem cá, papai! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ei, Santa Claus! Vem cá! Não vai embora não! Onde vai? Vai, Cheque-San, Calvin! Calvin, Cheque-San! Vai, Cheque-San! Dilan, vai, Cheque-San! Dilan, vai, Cheque-San! Dilan, vai, Cheque-San! Dilan, vai, Cheque-San! Ele está deixando! Ele está deixando! Is that for you? Is that for Calvin? Calvin! Calvin! Calvin, you can open it! What's up? Daddy, look! That's a soccer shirt! Let's play soccer! Yeah! Yeah, we'll play soccer! We'll play soccer with that puppy! Very funny! Why did you put it? See? Play soccer! Why do you put your soccer shirt in there? Even if hammering? Look at that, it's soccer shirt! And the cat A gente está assustada também. A gente está na tremenda mesmo. Não é, não é? Não é tremenda mesmo. Tem que fechar a porta. Tem que fechar. Não, tem que fechar. Vou deixar soltar. É assim, hein, Bel? É a minha chavada? Ah, é? Então é a minha chavada. Vamos lá no panal, que a gente vai mais coisa. Vamos lá, vamos lá. Oh, olha a chavada. Olha a chavada. Ah, olha a chavada. Olha, olha! Olha prova vel... Pera, podera, por favor. Obrigado. Oi. Olha o que eu tenho. Boa. Come on, upstairs. Come on, upstairs. Upstairs. A receita de yours? Let me see what you got. This is called Christine. Christine. I can tell because she was making this kind of wrapping. Uh-huh. Wow, how did he get here? Oh my God, he flew it over here. It's from Christine. Oh, it's from Christine. Santa, he brought it over from New York all the way by horse. I wonder how he did it. Oh my God. Let's go upstairs. Let's go upstairs, boys. There's more stuff there. Let's put it in the room. George, come on. Oh my God. Eu gostei. O que é isso? Ah, essa perna é longa! Olha, Pati! Nossa! Essa bella! Nossa, ela lembrou de mim também. Obrigada, viu? Eu achei que era benedinho. É! Nossa, essa bella! Olha, gente! Olha, gente, olha! Vamos lá, vamos lá! Eu fico! Você quer pegar aqui? Vem! 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 Hornets. O que você fez para vocês? Sierra Marcella! Quem eu faça os caras… Aí, Isabela… É? Olha. O que é meu carinho dar né? Só está pegando um pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Found the bear. Oh, I bought that. It's delicious. You eat it. Have to eat it? You eat it. I like the ball. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 MAC O que é isso? 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 O que é isso?